Bom dia, pessoal! Hoje é o nosso primeiro trabalho estilo home office, teletrabalho aqui em casa, devido à pandemia do coronavírus, essa pandemia de 2020. No trabalho estamos fazendo um rodízio para evitar aglomeração do pessoal na área de trabalho. Portanto, hoje é o dia em que eu faço o chamado home office. É a primeira experiência em teletrabalho. Estou aqui com a área dos e-mails de onde eu trabalho. Logo mais às 8 horas da manhã iniciarei o meu serviço. Vou entrar ver os meus e-mails. E também estamos aqui com o nosso celular corporativo também pronto para o trabalho. Nós temos aqui já no WhatsApp um monte de mensagens. Temos bastante mensagens para verificarmos e darmos andamentos aos trabalhos essenciais. Trabalho em uma área essencial, as atividades diárias. E vamos lá, pessoal! Vamos fazer uma experiência. Toda quarta-feira estarei aqui fazendo o meu home office. Entrarei aí nas redes sociais na hora do almoço para descontrair um pouco com os amigos. E estou com um computador novo e espero gravar vídeos também para o meu canal do YouTube, aumentar um pouco o volume de vídeos, melhorar um pouco algumas aulas. Também leciono à noite e vou estar trabalhando a ferramenta Teams com as equipes de professores. Também dando aula à distância pelo Centro Paula Souza, pela Etec, aqui em Piracicaba. E é isso aí, pessoal! Nós estamos aqui, desempenhando o nosso trabalho. Estamos aqui com o office ativo. Temos o Word aqui. Poderia também fazer uso. E desejo aí um bom dia para todo mundo. Um abraço aí para o meu irmão do metrô, que também está trabalhando. Agora ele deve estar descansando, porque ele trabalha à noite para manter o metrô funcionando. E vamos aí, pessoal! Cuidar da saúde e também trabalhar à medida do possível. Até mais! Um bom dia para todos!